Oi meus amores, tudo bem com vocês? Esse vídeo eu vou falar sobre uma comprinha que eu fiz no Mercado Livre Já tem muito tempo que eu compro no Mercado Livre E essa foi a primeira vez que um produto veio com defeito Eu comprei esse ventiladorzinho de mão, mini ventilador de mão Deixa eu mostrar pra vocês Aqui ele, só que ele não tá funcionando Não funciona, fica assim pra acender a luzinha, só que não giro E aí eu mandei mensagem pro vendedor, falando que veio com problema E eu queria fazer a troca Aí mandaram um código pra mim, pra me levar lá no correio Aí o que acontece? Eu fui levar E essa embalagem veio dentro de um saquinho, daquele saquinho que vem no Mercado Livre E a moça falou que não pode Tem que colocar dentro de uma caixa, porque aquela sacola já foi aberta e tal E aí lá tem a opção de comprar a caixinha Só que esse ventilador foi 28 reais Eu não ia comprar uma caixinha de 16 reais pra colocar, porque não ia compensar, né? Aí eu vou levar lá novamente Eu achei essa caixinha aqui em casa Cabe ele, ó Não é possível Que vão reclamar novamente Tá aqui bonitinho Aí eu tô indo lá e depois falo pra vocês Sim, aí eles me enviaram um código Pra me mostrar lá pra ela e o envio ser grátis Então vamos ver se vai dar certo E se eu vou receber o dinheiro, né? Voltando pra falar sobre o envio que eu fui fazer Eu cheguei lá, mostrei o código pra ela e foi bem simples Aí ela enviou, acho que eram as 11 horas Aí agora à tarde o reembolso já chegou Então eles já devolveram E eu achei muito simples e fácil Eu gosto muito de comprar no Mercado Livre Mas infelizmente essa foi a primeira vez que algo veio com problema Mas irei continuar comprando sim Porque é muito bom